A CIDADE NO BRASIL 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 Então ficou deliberado Que nós só retornaremos Às aulas presenciais Com a vacina Do pessoal da educação E com os atrasados pagos Aí então Vamos esperar Qual vai ser a resposta A próxima segunda-feira É a hora da verdade Tem muita gente aguardando Esse dia 22 Principalmente Os terceirizados Pois é Carol Dinheiro O pessoal está aguardando aí Sobre a vacinação dos professores Bem rapidinho aqui O ministro da saúde Ele confirmou Que vai alterar O plano nacional De imunização Para incluir Os professores Como prioridade Na estratégia De imunização Isso deve acontecer Nos próximos dias E os professores Devem entrar Nesse processo De imunização Possivelmente No mês de março Quero mandar um alô Logo aqui Do Niel do Sumaredes Que está ligado na gente E gosta da gente Viu, Vonúvio? Valeu, Niel Porque o programa Tem audiência Pronto Está aqui dizendo O programa tem audiência Obrigada, viu, Niel Pela parte Aqui, né Pela participação Voltando aqui Nosso bate-papo Com o vereador Pablo Aires Continuando a questão Da saúde mental Primeiro a visita Foi no São Camilo Mas na opinião do senhor O que é que precisa mudar Em relação ao atendimento Psicossocial Aqui em Mossoró? Perfeito Precisa se reestruturar Toda a rede O que a gente viu É uma série de deficiências Que ela vai prejudicando Um órgão ou outro Então, se hoje nós temos Por exemplo Uma super demanda No Hospital São Camilo Talvez se nós tivéssemos Um trabalho mais bem feito Através dos CAPS Com mais estrutura Em anos passados Nós não tivéssemos Essa demanda lá Então, toda a rede Precisa ser rediscutida Eu conversei também Com o deputado Estadual Souza Ele nos falou Que o Hospital Regional Tarsísio Maia Teria também que ter Pelo menos Quatro vagas De leitos Para pacientes psiquiátricos Que não existem hoje Então, o próprio PAM Também precisa Dessa retaguarda De atendimento Psicológico E psiquiátrico Então, o fortalecimento Dos CAPS Da retaguarda do PAM Do próprio Hospital Regional Tarsísio Maia É uma reestruturação Que toda a rede Precisa Para que a gente tenha Um atendimento Voltado à saúde mental Que chegue para a população Inclusive também Com a participação Dos postos de saúde O que é que tem caminhado Dentro das atividades Do vereador Com relação À proteção dos animais O senhor falou aí No Castra Móvel Mas eu, inclusive Vi nas redes sociais O senhor continuando Ali o trabalho Com animais De rua E como é que O senhor tem Trabalhado O mandato Para atingir Também aí Isso que foi Meta de campanha Sim, individualmente Vão Núvio Nós continuamos Com o trabalho Com o nosso abrigo O Instituto Ampara Ele faz resgate De animais Em situação crítica Cuida O processo é De acolher Cuidar Castrar E colocar Para adoção Então, individualmente Nós fazemos esse trabalho Mas lá na Câmara Uma das nossas Principais urgências E isso foi tema Da nossa reunião Nossa última reunião Com o prefeito É a aquisição Do castramóvel Ela é a nossa Principal urgência Nesse momento Por quê? Porque somente Fazendo o controle Populacional dos animais Nós vamos ter a esperança De em dias futuros Em anos Nos próximos anos A gente conseguir Fazer o controle Desse número de animais E esse problema Começar a diminuir Mas aí nós temos Outras frentes Que nós precisamos Atuar Como a reestruturação Do centro de zoonose Que hoje se chama De UVZ A unidade de vigilância Em zoonose Para quem até não sabe As zoonoses São doenças Que podem ser transmitidas De animais Para seres humanos Então a causa animal Também é uma causa De saúde pública Hoje aqui em Mossoró Nós não temos Um número exato Na verdade Não há controle Em relação ao número De casos de calazar Por exemplo A leishmaniose E essa é uma zoonose Que é muito perigosa Também para o ser humano Então nós vamos Cobrar a reestruturação Da unidade de vigilância Zoonose Para que a gente consiga Começar a fazer Um controle preventivo Mas também eficaz De controle dessas doenças E também Que a gente consiga Ter esses números Mais certos Além disso Nós precisamos trabalhar Também na questão Dos maus tratos Então hoje Nós não temos Dentro da estruturação Dentro da estrutura Do município Nenhuma estrutura Para atender Casos de maus tratos E infelizmente O poder público No sentido Das forças de segurança Ainda não conseguem Atender esses crimes Que ocorrem Infelizmente Muito frequentemente A gente tem aqui A participação Do Fábio Luiz Ele diz Eu também estou ligado No cenário político Deveriam botar Como prioridade Para ser vacinado Também os funcionários De supermercados Eles nunca pararam Esses sim Têm contato também Com todo tipo de pessoa Dada a opinião Do Fábio Luiz Muito obrigada Fábio Pela audiência Também aqui No cenário político A gente tem a Participação Da Francineide Dias Do Francineide Dias Não disse o bairro Pergunta O senhor tem Algum projeto Para um hospital De reabilitação Porque Mossoró Não tem nenhum Hospital municipal Por que que a Câmara E também pergunta Por que que a Câmara Não se transfere Para o prédio Do antigo Acel O prédio de onde Do Acel Olha em relação ao prédio Eu vou começar Atrás para frente Em relação ao prédio Da Câmara Hoje há uma Uma articulação Junto ao governo Do estado Para que se conseguisse Aquele prédio ali Do estadual Para ser da Câmara Para quem não sabe O prédio da Câmara Que funciona hoje Lá no centro É um prédio alugado E realmente É um custo Significativo Para o poder público Que através de um prédio Público Que pudesse ser cedido Pelo governo do estado Facilitaria esse problema Agora a segunda pergunta Foi em relação Ao centro de reabilitação Não é isso? É Aqui em Mossoró Foi inaugurado No final do ano passado Um centro de reabilitação Infelizmente Só inaugurado Ele ainda está Sem estrutura Tanto do ponto de vista De equipamentos E também de servidores Então ele não está funcionando Mas nós também Já levamos essa demanda Para a Câmara E para a própria prefeitura Para que se agilizem Essas contratações Para que esse centro Realmente ele possa Funcionar E dessa forma Inclusive fazer parte Dessa rede De atendimento também Psicossocial Para dar apoio E a gente conseguir fazer Uma rede mais forte Que atenda mais pessoas Luiz Ares aqui participa Desejando boa sorte Com seu mandato Faça por merecer Os votos que teve Ele é o presidente Do conselho comunitário Do aeroporto 2 A gente tem também aqui A participação Da Rose Souza Parabéns vereador Ainda há espaço Para a verdadeira política Chega de Barganha De Brasília A Mossoró Obrigada Rose Pela audiência Temos aqui O Manuelzinho Nascimento Do Bela Vista Desejo ao vereador Um ótimo mandato E peço Para que solicite A Secretaria de Urbanismo Limpeza das ruas E retirada do Lixo Baldil No bairro Do Lixo Baldil No bairro Do Alto da Bela Vista Tratando-se De um bairro Em crescimento Porém esquecido Pelas autoridades municipais Dizendo ainda Que os vereadores São eleitos Para defender os interesses De toda a cidade E não somente Os bairros Onde residem Perfeito Inclusive essa também Foi uma bandeira Da nossa campanha Nós tivemos votos Em todas as escolas Da cidade E foi um voto Extremamente pulverizado Porque a gente Também acredita Que o vereador É de todo município Não de um bairro Só em detrimento Dos outros E muito pelo contrário Também achamos Que a atenção Do poder público Tem que ser voltada Ainda mais Para aqueles lugares Que são mais vulneráveis Eu recebo muita denúncia Carol lá Do Bela Vista Do abandono Do mato De cobras Então é realmente Um ponto Muito importante Já ser observado E pode ter certeza Que a gente Muito em breve Vai estar fazendo Uma visita No Bela Vista A gente começou O programa Fazendo uma avaliação Do mandato Do vereador Pablo Mas qual é a análise Que o vereador faz Da gestão Alisson Bezerra Até agora? Olha Em relação ao prefeito Eu ainda acho Muito cedo Eu sempre digo Achar que está certo Então nesse momento Eu acho que ainda Eu acho que ainda é muito cedo Para se fazer uma avaliação A gente tem muita gente Participando aqui Quero mandar o alô Da Jane Azevedo Emanuel Que não conhecia Pablo Antes da eleição Mas depois gostou muito dele Temos a Maria pedindo Para a gente convidar O pessoal das empresas Terceirizadas aqui Para explicar Maria a gente não tem Como convidar Para trazer aí Todos os empresários Donos dessas terceirizadas Mas a gente está tentando Já trazer O secretário De administração Do município Para explicar Essa situação A gente pode até Tentar gravar Com algum dono Da empresa terceirizada Agora a gente Se a gente conseguir A gente traz E ela diz Sobre o fechamento Das coisas Aqui na Abolição 4 Tem um bar Que tem música ao vivo Sexto, sábado e domingo É lotado de gente Como é que essa doença Vai se acabar? Essa é uma ótima pergunta Viu Maria? É impossível A gente responder O Giorgio Mendes Vai ter 30 segundos Para responder Pergunta Sobre projetos Ação ou projeto Sobre arborização Da nossa cidade Pronto O tempo é pouco O Giorgio Mas nós temos A ideia de trazer Esse debate Inclusive junto Com o plano diretor Também Então nós vimos Na cidade No centro Caindo árvores Árvores de espécies Que não deveriam ser Plantadas Sendo usadas Então a nossa ideia É trazer inclusive O apoio da universidade Dos técnicos Dos pesquisadores Para que a gente Desenvolva um plano De arborização Para toda a cidade E que seja feito Também da forma certa Com as espécies Corretos e aplicados Até segunda-feira Bom descanso Um abraço Muito obrigada Pela audiência E pela companhia Durante toda a semana Segunda a gente se encontra Aproveite seu final de semana Uma ótima noite E até lá Tchau 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 Tchau